Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O jogo mais difícil e troll para celular. Lá no Pai Troll, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora acompanhar aqui pra ver qual é esse jogo de celular mais difícil. E cara, eu curto jogar jogos de celular, na verdade não jogos, mas tem um específico que é de golf. Eu gosto pra caraca desses jogos de golf, eu acho uma da hora, tá ligado? Tem o Golf Clash e tal, mas eu tô julgando o outro que eu tô viciado nele, que é tipo um mini-golf, tá ligado? Mas eu sei que tem jogos aí que de fato parece que foram feitos pra tirar nossa paz, então bora ver qual é esse jogo aí que ele estará mostrando, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois a vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! Fala, filha nada linda! Beleza? Tranquilhe seus? Bora! Mameluzinhos 4G! Sejam mais ou menos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, dessa vez trazendo algo bem diferente que eu estou ansioso pra testar junto com vocês. Bora! Já faz um tempo que eu quero trazer aqui pro canal um jogo chamado Trap Adventure 2. No final do ano passado, a galera me marcava loucamente nos posts desse vídeo no Facebook o dia inteiro. Eu até tenho um iPad, daria pra gravar. Só que eu não consigo capturar a tela do jogo. Não funciona, hein? Dispositivo da Apple, você tem que ser o Hacker Man pra funcionar. Mas enfim, eu quero aproveitar esse celular maravilhoso que a Nef... Oh, fechou a tela. Então eu quero aproveitar esse celular maravilhoso que a Nefos me mandou e gravar pra vocês o jogo similar ao Trap Adventure no Android. Enfim, é hora de conhecermos de perto o Trap Dungeons 2. E sofrer bastante que eu sei que esse jogo é bem troll. Mas enfim, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, não perde tempo já clicando no botão vermelho aqui embaixo. E inscrever-se pra passar a receber todos os próximos vídeos aqui do canal. Lembra também de ativar o sininho das notificações, porque o YouTube é uma bosta e não notifica mais ninguém. Enfim, preparados pra rir na minha cara? É óbvio, né? Vamos lá! Bom, eu não sei se você já viu o jogo Trap Adventure 2, mas aparentemente é muito semelhante esse jogo aqui. As mesmas dinâmicas, eu vou selecionar o mundo clássico, que é o mundo normal, na verdade. E aqui a gente controla o personagem. No botão de uma exclamação, ele abaixa. E no botão de duas exclamações, ele pula. E dependendo do seu toque, na tela ele pula mais alto ou mais baixo, como vocês estão vendo. Enfim, essa primeira tela aqui é só pra gente ser apresentado. E é aqui que começa a diversão sádica de vocês. Vai dar merda isso aqui já, eu tenho certeza. Quer ver? Eu vou pular nesse negócio aqui e vai. Você tem que pular, né? Jogo Tote Screen, galera, não foi feito pra mim. Eita, caraca! Ele tem pulo duplo? Não tem. Olha! Jogo Tote Screen não foi feito pra mim. Eu não consigo dominar o meu dedo, parece uma batata. E eu acabo sempre apertando um monte de botão ao mesmo tempo. Enfim, eu já sei que tem esse negócio aqui, se eu pular aqui eu vou morrer. Então, e se eu pular e voltar, eu morro também. Tá vendo, ó? Vamos. Mano! Ah, tem esse negócio de tijolo também! Cai a construção de cima da minha cabeça, que legal! A gente tem que pular direto. Eita! Caraca, mano! Eu não quero Uber não! Eu quero jogar essa merda! Dá pra virar a tela? Dá pra virar a tela pra mim? Não dá, né? Não dá pra virar a telazinha pra mim, né? Tá, eu já entendi, eu tenho que pular aqui. Eu tenho que... Que sacanagem! Poder! Mano! No sangue de Jesus! Ele me seguiu! Ele me seguiu, galera! Ah, passamos pra tela 3, né? No caso. Vamos lá, vai ter meme aqui. Vai, pior que vai. Ok. Então vamos lá. Você tá me ajudando, né, jogo? Eu vou confiar... Filha da mãe, mano. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Tá, se eu tô no ar, ele volta. Entendi. Se eu tô no ar, ele vai pra lá. Se eu tô no chão, ele vai pra cá. Então eu tenho que fazer... Caramba, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? É uma boa embalhita! Eu tenho que pular direto. Ai, não deu. Eu aceito que eu morri. Vamos começar de novo, vai. Aqui, pula direto. Ai, ai, ai. Eu fiz o mesmo movimento das outras 5 vezes, mas a... Agora tá dando ruim. Tá pra você funcionar. Tá pra você. Funcionar! Eu não posso quebrar esse celular. Eu aposto que a Neflus mandou esse celular aqui pra mim pra ver se ele é a prova de quebra, viu? Porque eu vou quebrar esse celular aqui. Eu vou tentar ficar até a última... A última insta... Ah, acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Será que eu consigo fazer isso? Tá, vamos tentar fazer o seguinte. A gente pula aqui e ca... Você é idiota! Não quero Uber! Quero jogar! Ah, acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Pula aqui. Nossa, cara! Caraca! Mano, como é que é isso, cara? Eu sei porque eu começo a limitar jogar essas merda aqui, viu? Essas merda tecnológicas. Tem que ficar no meu Mario mesmo. Vamos fazer um juquinho aqui. A plataforma cai. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu irei? Não tem pra onde ir. Bota, mano. Eu não pulei não, né, jogo? Não pulei não. Não fiz o movimento certo. Ai, meu Deus do céu. Caraca, mano. Que sacanagem, bicho, esse jogo. Tá doendo meu baço. Vamos, 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 vamos voltar. Vamos voltar. Sem perder vida, hein? Vamos continuar assim, por favor? Será? Já perdeu. Passei! Caraca, que sacanagem. Que sacanagem é isso? Mano, que jogo, filho da pula, bicho. Boa. É isso, garoto. Quarta tela. Não, não, não. Opa, opa, opa. Opa, ganha está aí. Ah, veio uma bolinha aqui. Ih, já era. Eu tô morto, né? Eu estou morto. Já era. Estou fadado da morte. Ah, beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui e agacha. Agacha! Se eu estou apertando para você agachar, não vai mostrar começar de Uber de novo. Ninguém tem Uber na minha cidade. É esse aqui, ó. Ó, ó, ó. É Nerguna. Aqui também eu jogo algo. É esse aqui, ó. Tem que ficar com o botão no lugar certo. Aê. Boa. Eita. Algo me disse que eu tenho que sair daqui, que essa plataforma vai cair. Não é? Não é isso? Para onde eu vou? O que eu faço agora? Ué. Se eu... Vou criar uma bolinha. Que aí eu que você só mora e se você chegar perto dela. Que ela tem detecção de metal. Agacha. Mano, vai começar tudo de novo. Agacha um pedaço de troço. Oh, pedacinho de bosta de diarreia. Nossa. Não vai, galera. Não vai, não vai. Ele não agacha. Vocês não estão entendendo. Agachou. Ó, 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 ó. Espera ele voltar. Ó, ó. Tá mal traqueado esse botão aqui. Tá, eu achei o lugar que tem que apertar. Vamos lá. Aê. Aê. Como que eu vou sair daqui agora? Como é que eu saio? Tem que ficar agachado aqui ainda. Se eu erguei, eu morro. Ai, ai, ai. I love my life. Que é o seguinte. Tem que vir pra cá. Agacha. Aí vai cair o meme e pula. Consegui, caramba. O que eu não consigo nunca é fazer a bosta daqui e não funcionar, né? Isso eu não consigo. Ok. Mano. Tamo na tela 5, pessoal. Aqui é o seguinte. A gente controla. O quê? Hum? Ué? Não tô entendendo a nada. Eu não entendi essa parte. Não entendi essa merda. Vou ter que voltar tudo de novo. Putz. Meu Deus do céu. Que vontade de chorar na cama. Agacha. Aí pula. Beleza. Show de bola. Agora aqui, eu não entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que atirar. A bolinha me mata. Que gostoso, hein? Caraca, que merda. Eu venho aqui. Atira. Tiro, pulo. E não posso... Tomar dano. Não pode ser acertado pela bola. Caramba, isso vai ser um desafio difícil, hein? 1, 2, 3, pula. Isso. Isso. Caramba, consegui. Conseguiu. É fácil d'água. Peraí, 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 peraí. Ah, tá, 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 tá. Ah, sim. Que ótimo, né? Que ótimo espinho. Olha só que gráfico lindo, maravilhoso. Tem que passar por algum lugar aqui dentro, né? Como é que vai passar, mano? Ah, deu merda, galera. Deu merda. Morri, morri. Não vou conseguir passar aqui. Meu amigo, eu não tenho Uber na minha cidade. Você não tá entendendo? Você não tá entendendo? É difícil pra você raciocinar? Aí. Passa por aqui. Que merda, mano. Não. Eu fiquei moscando. Tá moscando, Braum. Sobe. Sobe. Caraca, mano. Que vai ser muito rápido, hein? Que vai ser mais difícil que a subiagem chupacando mesmo. Ai, que vontade de ir. Dá um tiro nesse jogo. Mano. Não tem save nessa merda aqui, não, pra vocês que estão perguntando. Não tem save. Eu tenho que assistir um anúncio. Não quero assistir um anúncio. Desce. Sem tomar dano, garoto. Boa. Voltamos onde a gente tava, galera. Com muitas vidas. Agora aqui, o segredo é... Aperta, aperta, aperta. Sobe, 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 sobe. Eu tenho que pegar mais ou menos a distância de onde é o negócio. Boa. Ai. Boa. Caraca. Boa. Isso. Ih. O quê? Filha da puta. Já me ri de novo. Já me ri de novo. Já comi merda de novo. Vai. Que desgraçado, mano. Tá bom, vai. Final Fantasy. Final Fantasy. Isso. Filha da mãe. Vamos colocar o Meme Maker. Vamos colocar o Fazendinha Feliz, galera. Não faz tão fantasy. Olha só. Olha só, galera. Olha, não gosta desses jogos assim, cara. Eu acho ridícula essa merda. Tô fazendo merda nenhuma nesse jogo. Melhor jogo. 10 e 10, hein. Esse que é 10 e 10 faz um jogo. Uma bosta esses jogos, mano. Tá, chega. Não quero mais. Ok. Ele sai de cima, de baixo, de cima. Aí depois de cima, de baixo, de cima de novo. Então vamos lá. De cima, baixo, de cima. Sima. Aí vai, 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 vai. Aqui, sobe. Ai. Por que você não foi pulado? Por que você não foi pulado? Pulado ao fundo. Você conhece aquele utop... Não, 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 não. Eu não tô apertando, eu não tô apertando. Ai, néfus, néfus. E fosse meu celular. Cima, cima, cima. Obrigado por mandar esse celular pra mim. Desce. O que diabos eu tenho de fazer nesta bosta? Eu tenho que ativar essa água. Vamos esperar ele morrer sozinho? Ah, galera, eu vou assistir. Que merda, mano. Ah, babacar, galera. Eu não sei conhecer, eu vou... Não era pra desligar, né? Vai, vai. Funciona. Bom, galera, estamos de volta com 10 vidas aqui onde a gente tinha parado. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, moleque. Olha só o que eu descobri. Olha só o que eu descobri. Vai, 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 vai. Meu Deus. Pega, 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 pega. Peguei o submarino, galera. Não, ele jogou uma bomba atômica. Volta, 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 volta. Não, você não vai morrer, não. Pelo amor de Deus, não morre, não. Isso. Escapa. Ok. Ok. Esse submarino aparentemente joga bombas, então. E ela é, mané? Ai, que alegria no meu coração. Aqui já começa, se Moscou morreu. Joga a bomba. Joga a bomba, vai cair. Eu vi que... Eu vi, tomei spoiler, ó. Ih, sai, 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 Tafarel. Meu Deus, como que eu vou passar isso? Vai, energúmeno, eu tô indo pro lado. Eu tô apertando pro lado. O que caiu aqui, você tem que... Ah, tá. Você tem que... Ih, ele segue, mané. Que merda. Ele vai atrás de você. É isso que acontece. Não tem como escapar da morte, não. Mano. Meu amigo, eu não aguento mais comercial nesse jogo. Eu não aguento mais comercial nessa merda. Se liga a internet, cara. Fica sem internet no jogo. Ou ele só dá pra jogar com a internet. Eu não quero, não quero, não quero fazer morango. Eu não quero fazer morango. Eu quero sair do anúncio. Por favor. Cara, esses jogos são muito ridículos, cara. Meu Deus do céu. Galera, eu não sei o que eu faço aqui. De verdade. Eu não consigo... Deu merda. Quatro vidas só, pessoal. Sai daqui. Vai fazer tudo de novo. Tem que ser muito rápido. Como que eu vou passar ali? Deixa eu fazer um... Tá, se eu apareço na tela, eu já morro. Então eu não tenho o que fazer. Eu tenho que enfrentar esse negócio que vem atrás de mim. Então eu já entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que, ó, atrair ele aqui. Putz. E não posso acertar a bomba. Não. Cara, é tudo de novo. Que merda. Não. Morri. Não, não morri. Morri. Bom, vocês viram que eu tô dominando a arte aqui, né? Morreu. A arte de morrer, né? A porcaria desse negócio não funcionou. Galera, o touch desse jogo é muito cagado. É muito zoado. Pensa numa bosta toda enrolada em merda. Ai, 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 ai. Desce, desce, desce. É tão difícil você entender. É tão difícil você entender que você tem que descer. Desce. Conseguiu. Isso, garoto. Foi. Não, 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 não. Não, 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 não. Eita, eita, eita. Meu Deus. Meu Deus. Puts, quase. Ok, pelo menos eu voltei daqui. Pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, touch screen. Foi. Meu Deus, eu não tô crendo. Mano do céu, caraca. Eu tô ficando bolado por ele, mano. Pra cá, pra cá. Pra ir de novo. Eu tô ficando maluco. Tá pra ir. Merda, no touch screen. Caraca, mano. É tão merda. Caiu a câmera no chão. Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo da minha vida? Mãe. Ai, caraca. Mãe. Vem aqui, mãe. Troca a minha fralda. Alguns dias depois. Mano. Tudo certo. Olha o que eu descobri. Eu não consigo voltar no jogo. Eu não consigo continuar. Acabaram-se os meus continuos. É isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar de novo do zero. Só que eu só vou jogar mais essa vez. Vocês não fazem noção de como o submarino é um inferno. É mais fácil controlar. Tá vendo, galera? O touch não vai. Eu tô apertando. Eu juro pra vocês que eu tô apertando. Com todas as minhas forças. O jogo de touch é uma merda mesmo, de vez em quando. Só ir devagar. Vai, sem morrer. Ué. Ih, caraca. Ele chegou aonde? Por que apareceu outra tela agora? Ué. Finalmente, gente. Me indicou um jogo bom, né? Pub de Mobile. Eu tô mudando aqui. E eu tô mudando na hora que o negócio cai em cima de mim. Eita. Aí eu tô mudando aqui. Memes. Vai, 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 vai. Que eu vou morrer. Ai, vamo lá. Vamo continuar, galera. Que agora eu me animei. Ai, ai, ai. Não, eu não quero conversar com você, Ana. Não quero conversar. Ah, sim. A Lince é muito brasileira, né? Cês viram? Olha só. Brasileiríssimo. Essa aí é do Marrocos. Com certeza. Vai. Não. Ai, caraca. Que bosta, mano. Ai, ai, ai. Meu Deus. É minhas vidas. Minhas vidas. Tá tudo cisvairindo. Ai, caraca. Tá de novo essa merda. Meu coração tá doendo. Fala galera pra jogar um pôquer. Prefiro qualquer merda. Como se o jogo fosse disso. Sinceramente, prefiro qualquer bosta. Ok, ganhei 10 vidas. Aqui é o seguinte. Aí, boa. 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 Puts. É que eu... Tudo isso pra isso? Tudo isso pra isso? Ó, essas são as minhas últimas vidas, tá? Se eu morrer, já era. Falizeu. Ah, 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 pra lá. Vai, touch screen. Conta de chorar, velho. Conta de chorar, velho. Pior. Ai, mano. Ah, de novo. Aquele comercial travou tudo. Que saco. Eu não quero coletar morango. Vai, vai. Isso. Planta moranguinho. Vai. Você vai me deixar eu sair desse anúncio? Não, eu não quero colher morango. Eu quero sair do anúncio. Eu tô jogando outro jogo. Eu quero jogar o jogo difícil que eu tô jogando. Me deixa. Eu quero... Vai. Vende, vende. Isso. Olha só, playmode. Tá bom, agora sai dessa meada. Eu quero fechar. Mano, que jogo sem graça, bicho. Vocês acham que eu tô falando, galera? Vocês devem achar que eu tô fazendo vocês de otário, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o X. Ó, é o X que eu tenho que fechar. É, acontece mesmo. As pessoas fazem anúncios que são infecháveis. Parabéns aí pra o X. Se eu gostasse de você, eu não ia jogar você mesmo assim. Tô falando mal mesmo. Aqui tem que ser muito milimétrico, galera. O que eu vou fazer o movimento. Aqui... Realmente. Acho que não vai dar, hein? Deu. Caramba, deu. Caraca. Mano, que sacanagem. Eu vou falar o quê? Não dá nem pra coçar o cabelo. Não dá nem pra coçar a cabeça e ficar indignado com esse país, viu? Agora tem que ficar aqui. Tem que descer, na verdade. Isso. E agora? Volta de onde eu tava. É completamente justo o jogo. Au. Mano, só umas duas vidas. Caraca, mal rei de brabo, mano. Na moral. E esse, meus amigos, foi a bosta do Trap. Trap Danger 2. Se for igual o Trap Adventure, o Trap Adventure 2 é um babossa também. É um lixo. Caralho. Não joguem isso. Não baixem isso, pelo amor de Deus supremo. Se vocês zelam pela sua sanidade mental, física e intelectual, não baixem esse jogo. Vocês vão querer dar um muro na sua cara. Pessoal, recadinho importante pra vocês. Como eu avisei no começo do vídeo, esta gameplay foi gravada com o novo Neflus X1 Lite. Um celular particularmente maravilhoso. Com uma câmera de 13 megapixels, processador com octa-core. Tem sensor de digital aqui pra você desbloquear o seu celular maravilhosamente. E uma bateria simplesmente gigante. E aí você me pergunta, pitron, mas celularzinho é muito caro. Meus amigos, esse celular está pela metade do preço da concorrência. É sério. Nossa. Eles disponibilizaram um cupom exclusivo de 20% de desconto pra todo mundo que assiste o meu canal. Então, clica no primeiro link da descrição aqui pra conhecer todos os modelos da Neflus e ver quanto que tá saindo essa bagateira aqui. Eu tenho certeza que você vai cair pra trás e vai querer comprar o seu também. Enfim, foi isso. Não joga mais essa bosta. Gostou do jogo? Gostou? Achou um lixo também? Ou deu risada na minha cara, como sempre? Deixa o like aí. E não ligue o que que é. Muito bom, muito engraçado. E mais uma vez, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui neste canal, não perde tempo. Já clica no botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Pra passar a receber todos os próximos vídeos nessa pegada aqui de você querer se matar e jogar o celular na parede. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar esta foto que está aparecendo aqui no meu Instagram, pedindo sugestões pra vocês de quais jogos que eu posso trazer pra celular. Eu sei que tem muitos jogos nessa pegada de troll. Ah, você pulou, morreu. Então, passa lá no meu Instagram e comenta em jogos de celular legais que eu posso trazer aqui pro canal. Eu quero começar a trazer mais jogos de celular. Como sempre, esse vídeo foi um patrocínio dos patronos do Patreon e do Padrim. Se você quer ajudar este canal, há literalmente não falido e continuar crescendo no YouTube. Os links estão aqui embaixo na descrição. Passa lá, você ajuda o canal e de quebra ganha recompensas mais legais do que não ter que jogar este jogo, se excluir ele da sua Play Store. Mas enfim, meus amigos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Hoje não teve Brasília Mystical Dance, porque este vídeo aqui foi... Olha... Fazia tempo que eu não me estressava tanto assim. Mas nos vemos no próximo vídeo. Espero que com vitórias, espero que com êxitos. E Brasília Mystical Dance estirando a camisa e mostrando esse meu abdômen definido. Esse peitoral maravilhoso, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, chanabaias e... Tchau! Valeu, uai! Tchau! Caraca, foda-se... Petasso ele, mano. Bom, gente, esse daí foi o Pai Troll trazendo para nós o jogo mais difícil para celular. E realmente, cara, se eu fosse tentar jogar aqui, eu ri muito da cara dele. Mas eu acho que se fosse eu jogando, eu ia ficar muito... Pinto, bagaralha, tá ligado? Ô jogo trollador, mano. O cara pulava, o negócio saía. Aí tu chegava em outro lugar e a parede caía em cima de tu. Aí tu pulava em cima da parede que caía em cima de tu. Aí ela de novo levantava com espinho e tu morria. Caraca, mano, que jogo brabo, mano. Bravo para ver outra pessoa passando mal e você rir da cara dela. Porque para você jogar, não é brabo não. É chato para caralho. Bom, gente, o link do Pai Troll estará na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos dele, deixem nos comentários, tá bom? Quero agradecer a todos os membros do canal que têm me apoiado até aqui. Muito obrigado por vocês estarem me ajudando a conseguir crescer o canal. E também a pagar as coisas aqui em casa. A pagar coisas novas para o canal também que eu preciso. E muito obrigado pelo apoio, tá? E é claro, quero deixar meu agradecimento a todos que estão inscritos aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever clicando no Inscrever-se aí embaixo. E se você já é inscrito, por favor, indica para os seus amigos. Compartilhe no WhatsApp, Facebook, seja lá onde for, Instagram, para poder ajudar o canal a crescer, tá bom? Agradeço demais. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!